Olá, eu sou a Andréa Quintão e hoje eu estou aqui para agradecer. Para agradecer aqui a honraria de receber o diploma Elomeida Studerty de Cultura, que também celebra os meus mais de 20 anos como empreendedora cultural, como profissional da área da economia criativa do Rio de Janeiro. São mais de 20 anos criando ações, projetos, trabalhando no fomento da cultura e do empreendedorismo no Rio de Janeiro. Projetos como a Feira Cultural, meu Black Ten Power, que nasceu em 2016 aqui no município de Duque de Caxias, que veio trabalhar a multilinguagem artística e o empreendedorismo. Projetos como o MUP e Mulheres Periféricas, que vem instrumentalizando mulheres, fazendo essa conexão e tirando do papel aquela ideia, tirando do papel aquilo que ela quer realizar e ajudando essa mulher a construir a sua caminhada e realizar os seus próprios projetos, fortalecendo a sua autoestima e trazendo uma nova visão sobre todos esses eixos da economia criativa que precisam ser trabalhados dentro da mulher. Projetos como o Circuito Vozes, Contas e Histórias, Através da Fala das Mulheres, que está premiando 20 mulheres autoras do Rio de Janeiro e que vai fazer a conexão entre essa mulher, a sua escrita e a escola, inspirando outros jovens, outros jovens, a também entrarem no universo da escrita. Projeta-se uma escola cultural que leva ao combate ao racismo, leva a oficinas de turpante e também leva a produção artesanal afro para dentro das escolas. Trabalha a autoaceitação dos jovens e crianças em relação à sua imagem, à sua beleza e combate o bullying, o racismo e o preconceito. Eu me sinto muito honrada como profissional e como mente criativa de receber esse diploma por toda a minha trajetória como profissional cultural desde 1995, escrevendo a minha história e trabalhando com muito amor na geração de projetos e ações como essas. E hoje, aqui, estamos muito obrigada.